boa noite pessoal tudo bem com vocês como está tudo bem graças a deus estou aqui pessoal para mostrar vocês um bolinho né eu fiz esse bolinho aqui gente e coloquei o nome deles sabor nordestino é o bolo que faz sucesso aqui no nordeste aqui em Pernambuco é o bolo esse bolo aqui gente olha quase que ele queimava aqui um pouquinho mas está bem assadinho tá olha gente esse bolo aqui ele é uma delícia tá eu vou deixar a receita dele na descrição do vídeo tá eu tenho uma eu fiz um bolo desse aqui mas a receita é diferente esse aqui é uma nova receita aí eu coloquei assim o título de sabor nordestino bolo sabor nordestino tá gente então é isso aí meus amores também fiz esse aqui olha de milho mas esse aqui eu já tenho aí no canal tá uma delícia uma maravilha receita dele está aí no canal também gente tá é bolo de milho daqueles milho de latinha uma delícia pense numa maravilha uma delícia ele leva leva o leite condensado leva creme de leite leva coco leva é queijo malado é uma delícia tá e esse aqui também uma delícia gente aqui eu vou partir primeiro vou tirar aqui a foto para mostrar para vocês e depois eu vou compartilhar tá para vocês verem então é isso meus amores já volto gente a receita dele é diferente tá não é igual que eu tenho aí no canal por isso que eu vou colocar só que eu não fiz é assim passo a passo mas vou deixar a receita bem direitinho tá gente e vou mostrar a vocês que ficou uma delícia então é isso aqui pessoal me chamo Luzinete tá é se você ainda não é inscrito nosso canal tá deixa o likezinho aí um joinha tá gente então é isso aí então é isso aí meus amores tá eu vou ficar por aqui mostrando a vocês como ficou esta delícia desse bolo cortar aqui para vocês verem sim olha está uma delícia bem assadinho né o que o bolo o bolo cru é muito ruim né mal assado então é isso aqui gente vou pegar aqui com a espada olha gente tá vendo como ele fica e ficou pedacinho olha está aqui pessoal tá vendo vou colocar aqui para vocês verem tá aí essa delícia aqui gente vou cortar mais um pedaço aqui gente vou cortar mais um pedaço para vocês verem né em cima eu coloquei coco coco ralado só que o coco tá vendo pessoal o coco ele está bem fininho olha vou deixar assim para vocês verem como ficou olha aí pessoal tá essa aqui é delícia então é isso aí meus amores vou ficando por aqui tá desejando a vocês uma boa noite tá tá e que Deus abençoe e que Deus deu uma noite de paz a todos né está aqui gente que é uma maravilha este bolo faça em suas casas que vocês não vão se arrepender tá não vai gastar muito vou deixar a receita fazer bem direitinho na descrição do vídeo tá para vocês fazer faça e e é e escreva e diga como ficou se você gostou não tá porque está uma delícia pode fazer faça e que escreva os comentários se você gostou não tá então é isso aí meus amores fica com Deus um beijo a todos tá e que Deus abençoe e é isso aí não esqueça de deixar um likezinho joinha tá para que você possa receber as notificações dos outros vídeos gente aqui eu vou comer um pedacinho mostrando para vocês olha gente que maravilha ele ainda está muito quente né bota quando ele está frio esse bolo ele fica assim fica igual pudim tá o pessoal bota muito nome dele né bota o nome dele bolo cremoso pega marido é tanta coisa né mas eu escolhi esse nome para ele é sabor nordestino é o bolo mais que aqui os nordestinos gostam que ele é tudo é como de aquela história tudo junto e misturado e fica uma delícia certo tudo junto e misturado e fica uma delícia e fica uma delícia este bolo né dá até para colocar o nome assim tudo junto e misturado então é isso aí meus amores fica com Deus beijo beijo a todos beijo a todos tá até o próximo vídeo se assim Deus permitir olha aqui vou comer aqui para vocês verem e aí a gente é muito bom e quando esfriar mesmo é que fica bom tá olha olha tá está uma delícia E aqui, gente, mais uma vez Vou levantar aqui um pouquinho Pra vocês verem Olha, gente Tá vendo? Delícia? Uma delícia, pessoal Uma delícia Tchau, pessoal Mais uma vez Fica com Deus